Liberação de armas e tal, tu se dedica a pensar sobre isso. Mas antes, está chegando aqui, ó, pra nós, o nosso number one chicken. Gente, patrocínio, hein? Patrocínio aí, é a nossa primeira vez. Você é doido, mano? Tem que colocar o sonzinho lá, pá. É, não dá porque o nosso programa é de volta. Imaginem o... Aqui, ó. Que legal, que bacana. É a primeira vez? A primeira vez, mano. Tá vendo, eu dou sorte. É. Viu? E aí, você pode passar aí pra... Acho que ela tem que vir semana que vem também. É, isso aqui, deixa aqui desse lado. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se... Vamos fazer o merchan direitinho, né? É, mas aí se... É unboxing. E aí, se tiver ruim, por favor, não diga. Não, não, não. Não, mas não tá, gente. A number one... Impossível, gente. É impossível estar ruim. Inclusive, sempre que eu posso, a peça tá lá em casa. Gente, é pesado, hein? É pesado. Pesado e grosso e gostoso. Nós... E... Ahum... E...